E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando, deixa eu colocar meu boné aqui Porque eu tô sendo muito poso a ser boné Cadê meu boné, mano? Vocês estão vendo meu boné? Agora sim, agora eu tô de boné Olha eu de boné Pessoal, vamos jogar hoje OutRun Esse aqui é meu OutRun 2006, costa a costa Diretamente, meus amigos, no Playstation 2 Nos anos 90, mais ou menos, 2000 Nos anos 90, 2000 A gente jogava Playstation E a gente olhava os filminhos de abertura E a gente ficava louco com os filminhos E aí quando a gente ia jogar Quase todas as vezes a gente se decepcionava muito Porque o jogo dificilmente ele supria aquela expectativa que a gente criava Agora com esse jogo aqui era muito diferente O filminho dele é fraquinho A imagem é meio aborrada assim, sabe? Não é muito nítida Não mostra muito o que é realmente o jogo E aí quando você joga o jogo Você vê que o jogo é infinitamente grande Com aberturinha Entendeu? Esse jogo aqui, pessoal É... Peraí, como é que é? Não entendi muito bem não Não, tudo bem, vai, vamos lá É porque eu não tinha save no meu minicard Esse jogo aqui, ele tem a versão arcade Do Outerran 2006 E além da versão arcade Ele tem outras coisas incluídas no jogo Tem um setor especial aqui feito pra conquistas Que é um setor... Não tô falando de conquista igual de videogame atual, tá? Mas é aquela coisa de você ir conquistando as coisas Vai qualquer bonequinho, tá bom Vai, seu nome é um É... por exemplo assim Tem o... O... O flagman Que é aquele senhorzinho gordinho Que segura a bandeira Tem um... Tem uma... Uma... Uma opção aqui Que ele vai te desafiando E você vai vencendo os desafios que ele vai colocando pra você E também tem uma versão aqui Dentro desse mesmo CD Tá bom Que você fica... É... Fazendo as coisas que a sua namoradinha te manda E tem todo um lance evolutivo dentro do jogo Então o jogo em si é muito louco, tá pessoal Esse aqui... É sensacional Sensacionals Ó, as coisas do nosso carro Tem o MF50 aqui Uma ESO Uma Spiderzinha Uma F40, velho Não F40 Vocês tem muita coisa disso? Ó, o modo ultran Que é o modo normal Esse aqui é o modo da namoradinha E aí tem outros aí pelos menus É meio complicadinho, gente Desses menus Tem outros Outrun mode Ó, mesmo esqueminha do T-Rom antigo, ó Se eu trocar de musiquinha, ó Será que vamos tomar um flag aqui? Espero que não Vamos lá Splash Wave Sempre no final da pista Em família Sempre no final da pista Bifurca Lado de cá É mais fácil Eu vou tentar propostamente fazer o lado mais fácil Pra ver se a gente consegue fazer uma final assim aqui Assim como o T-Rom antigo Tem várias finais Cada vez que você vai descendo mais no mapa Você vai chegando num ponto diferente e vai fazendo novas finais É uma coisa que eu gosto muito nesse jogo aqui Que o carro faz drift Vê, ó Peraí que eu vou chamar esse gol, tá? Ó, 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 ó Uuuhuuuu Huhu Uuuhuuu Uuuhu Lembrei até do Veloce Furioso lá I don't want you to know I don't want you to know Ó, ó, ó Só que que não vale muito a pena ficar dando grifit a toa, porque se você ficar dando grifit a toa, ou uma F40 dando uma briga e uma F50, estou vendo esse zueiro aí, se você ficar dando grifit a toa, você perde muito tempo, e o que você faz aqui, quando você passa de tela, você tem só um aumento de tempo, então quer dizer que se você passou com um tempo muito apertadinho, a próxima pista provavelmente você não vai conseguir por mais que você passe muito bem, entendeu, então você tem que ir muito bem em todas as pistas para você poder ter tempo, e nessa de ir bem pelas pistas, você tem que usar o drift só quando for realmente necessário, tipo agora por exemplo, que foi necessário eu usei, não pensem em vocês que eu sou bom com o drift não, o drift aqui é só dar um toque no freio acelerador, olha, é automático o drift, eita, tá, tá, tudo! A gameplay de hoje, eu vou tentar fazer final nem que seja um caminho mais fácil, porque não é fácil, tá, vou tentar fazer final nesse caminho mais fácil aqui, e aí a próxima gameplay que vai no outro dia no ar, não sei qual, e eu vou fazer o da menininha pra vocês verem como é que é, tô bem ligado também! Olha, esse drift foi desnecessário, olha! Olha que horizonte bonito, que mais gráficos! Uh, meninão! Olha o driftão acontecendo aqui, olha! I love what you know, I love, I love what you know, eita, danado! Pensei que ele ia nem derrubar os cones, cara! O drift tá aí pra usar, mas ele consome bastante o tempo da sua pista Então, se puder não usar, melhor, usa só quando realmente for necessário! Uma curvona fechada dessa aqui, olha, parou, viu? Só que eu já vou evitar usar, porque eu tô vendo que eu vou chegar com o tempo bem apertadinho ali, Aí já na próxima pista vai ser mais difícil ainda! Esse jogo aqui, pra mim, ele traz uma nostalgia muito grande pro time original, viu? É como se fosse realmente o time original, só que mais caprichado, entendeu? Não é uma coisa assim, diferentona, assim, que... Igual os caras tentam fazer e acaba cagando o jogo, sabe? Não! Eles pegaram muito, mas muito da essência do jogo mesmo, do original, do arcade E a partir daquele arcadão dos anos 80 mesmo, fizeram essa belezinha aqui Aquela curva lá no fundo, essa aqui, olha, tava lá no brifitão, olha! Olha, olha! Ainda assim é uma tinta, velho! Tô na penúltima pista! Não sei se vai dar pra fazer finalzinho aqui, hein? Quer ver? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver! Ixi, tá bem apertado o tempo, cara! Bem apertado, bem apertado, bem apertado! Nossa, vou passar abaixo de 10 segundos, cara! Não se preocupe, hein? Não se preocupe, hein? Última... Última pistinha! Ai! Tem que evitar fazer drift agora, cara! Tem que ganhar tempo, tem que fazer drift! Calma! Cuidão! Calma, 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 volta! Mano, que besteira que eu tô fazendo! Eu disse, faz o seguinte... Hum, não vai rolar! Vixe, tá ali! Eu já tô vendo o negócio ali, mano! Não, não! Tava vendo o negócio ali, hein? Hum! Vamos tentar de novo! Deixa eu só ver se tá gravando! Game over! Game over! Vamos de novo, quero fazer final aqui, nem que seja no Waze! E aí eu vou fazer também o negócio da menininha pra vocês conhecerem, mas aí da menininha vai ser no outro vídeo, tá? Vou trocar de Ferrari! Meio que contra a minha vontade, tá? Meio que eu não tenho 348TS aqui, né, meu? Tem uma GTO, ó! GTO é mala, hein? Tocar música! Pra vocês sentirem a nostalgia! Quando você tá jogando naquela versão que eu tô falando com vocês, que não é a versão arcade, que é aquela versão que você vai fazendo as conquistas e tal, você vai liberando música! Entendeu? E aí você libera, inclusive, as músicas originais do jogo, as músicas antigas! No... em formato... Em formato de... De música mid, de vídeo antigo mesmo, sabe? Vou evitar fazer drift, pessoal! Vou ver a tempo! Porque foi por coisas de 3 segundos que eu não zerei! De novo! Oh! Desfaz isso! Paçoca! Paçoca! Drift só quando for realmente necessário! Tipo aqui, ó! Cara, são muito lindos os gráficos desse jogo, velho! Muito cabechado, velho! Eu não sei dizer pra vocês se tem diferença de você pegar uma Ferrari mais atual ou uma Ferrari mais antiga. A diferença é do tipo da velocidade do carro, tá? Eu nunca parei pra ficar pegando uma e outra pra ver qual é a velocidade média delas. Então, eu não sei se tem diferença! Inclusive, se eu quiser colocar nos comentários, fique à vontade! Pode ajudar bastante o pessoal! Eu praticamente sempre vou de F40, porque eu acho a F40 ainda demais! Se tivesse uma 348TS aqui então! Uma vez eu comentei no vídeo de Gran Turismo, que mesmo que eu tivesse muito dinheiro, mas muito dinheiro, eu não teria um carro desse! É porque... Mano, isso aqui pra mim é tipo um... É tipo, é mais do que um carro, entendeu? Eu não sei explicar pra vocês o que é uma Ferrari, sabe? Eu não sei explicar! Eu não sei explicar, mas eu não teria! Eu não sei se eu me sentiria digno! Mesmo tendo muito dinheiro, mas dinheiro pra jogar fora! Eu não sei se eu me sentiria digno pra ter uma Ferrari! Vai rolar grafitão! Ó! 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 Foi lindo, hein? Se tivesse muito dinheiro aí, se eu ganhar esses bolões aí na Mega Sena da Viva, eu acho que eu compraria uns super carros americanos ou super carros japoneses. Fihari não ia rolar! Au! Primeiro que, mano... Tem esse lance de ser... não ser um super carro, ser um hiper carro! Hum... Eu não sei! Eu acho que não rolaria! Uma Enzo aqui! Patinho feio! Uma Enzo! Caraca! 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 Segundo... Que eu não sei se um carro desse daria pra colocar seguro aqui no Brasil! É porque eu não teria uma Ferrari atual, eu teria uma Ferrari antiga! Eu teria uma F40! Ou uma 348TS, entendeu? Até uma Patinho feio serve uma Enzo, mas... Uma... Uma F40 preferencialmente! E eu não sei se um carro desse daria pra colocar seguro! Eu digo isso pra você porque... O cara que tem um carro desse e não consegue estacionar um carro desse no lugar nem fica em paz, cara! Não tem paz! É a mesma coisa do cara que tem um mãozinho quadrado desses restaurados! Mano! Aonde o cara encosta o carro não tem paz! Não adianta! Vou passar abaixo dos 10 segundos de novo, ó! Então eu teria um carro, um super carro japonês, mas desses que dá pra comprar aqui no Brasil mesmo! Que eu sei que teria seguro normal! Ou um super carro americano que eu também sei que daria pra comprar aqui no Brasil mesmo! Sem precisar fazer uma importação! Au! E outra também, meu, tem um outro lance aí! Eu acho que... Um carro... Um carro desse aqui... Um Ferrari mesmo, sabe? Uma Lamborghini, uma Ferrari... Eu acho que é a maior fábrica de retardado que existe! Sabe por quê? É muito difícil! Uma pessoa entrar dentro de um carro desse e não ficar doido! E não começar a fazer besteira até fazer uma merda e bater no carro desse e morrer! Porque o cara, ele esquece o nível do perigo e ele faz qualquer coisa quando tá dentro daquele carro! Entendeu? E aí o cara vira um retardado dentro do carro e bate e morre! Isso aqui, pra mim, uma Ferrari é uma fábrica de retardado! Não tô falando que o cara que compra um retardado, tá pessoal? Mas tô falando que é realmente muito difícil o cara que tá dentro do carro desse e o cara não pirar a cabeça! Porque o carro é um monstro, velho! É um monstro! Vocês viram que eu fiz o finalzinho aqui do mais fácil? Deixa eu ver o tempo da câmera pra ver se vai dar pra fazer um finalzinho agora só um pouquinho mais difícil! 11 minutos! Acho que vai rolar, hein? Como é que tá o negócio ali? Tô renderizando aqui o vídeo que eu fiz ontem! O melhor jogador dos jogadores! Aí! Game over! Game over! Vamos de novo! Vou tentar fazer... Vou pegar um Spider, vai! Vai! Trocar essa cor, né, velho? Não, errei o botão, cara! Vou pegar uma Spider pretona! Uhul! Massa crocante! Vamos lá! Vou tentar agora fazer um caminho diferente, tá? A última pista, em vez de eu ir pro final A, que vocês estão vendo na tela, eu vou descer pro final B. E é assim que a gente vai fazer o que eu vou descer pro final. Só que nesse caso eu preciso fazer essa pra encerrar esse vídeo. Se é que eu vou conseguir fazer, né? Vamos tentar! Olha o motorzão da bichona lá dentro, ó! Eita coisa linda! Olha o motorzão! Eita doido! Fazer Alimentino! Quer ver? Quer ver? Ó, ó! Vai rolar Alimentino, ó! Desmiscosta! Não, filho besteira, cara! Não falei fazer Alimentino, não! Alimentino! Alimentino! Cara, que carro lindo, velho! Mas não bateu a minha maravilhosa F40, não! E nem a minha 348S, mas é lindo! Lindo, velho! De acordo com o velocímetro, talvez realista, talvez mentiroso, Eu tô na casa dos 270 por hora, cara! Lindo! 300 por hora! Fiz um draft ali, cara! Ó, 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 ó! Eita! Olha o draft de novo acontecendo, ó! Ó, ó, ó! Ó, lindo, ó! Namoradinha chega e fica dando tchauzinho! Vai rolar um Alimentino aqui, ó! 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 GTO, GTO! Cara, esse carro é muito bonito, velho! Essa janela de vidro ali que mostra o motor, cara! Nossa! GTO! Teve uma época, pessoal, que começou a aparecer em São Paulo um monte de carro desse aqui, de vibra! Os caras catavam Opala, Vectra, sabe? Uns carros assim, mais fortinhos da Chevrolet, e faziam uma adaptação de fibra! E era muito bonito, viu? Claro que, uma pessoa que conhecia de carro na Bahia de Chevrolet, ela sabia que era uma régua, né? Era um carro de fibra! Mas a inicia era muito bonito! Eu lembro que nessa moda de carro de fibra, meu pai chegou a ter dois carros de fibra! Ele teve um... Ele teve um pulinha... Aqueles pulinhas baixinhos, sabe? Não é o GTB, não! Aqui tem pulinha bem baixinha! Se a menina tem motor de Brasília, eu uso uma coisa assim, sabe? Você tem que motor de Brasília, que fosse que é quase igual! A próxima pista, eu vou fazer um caminho diferente! Caso dê pra chegar nela também, né? Eita! Joguei o Amazon NPV ali longe! Estava falando que meu pai teve dois de fibra, né? Ele teve esse pulinha... Pulinha branco... Aqueles que é bem baixinho mesmo, sabe? E ele teve também o... Monza Benz! O Monza Benz... Tinha um pessoal que mexia com um negócio de fibra... Acho que era em verbo... Uma coisa assim... Troquei de pista, tá vendo, pessoal? Tinha um pessoal que mexia com um negócio de fibra... E eles pegavam o Monza... E faziam uma modificação que ficava igualzinho à Mercedes Benz 3SF... Você olhava a frente do Monza e a traseira do Monza... Era uma Mercedes Benz, cara! Só que quando você olhava a coluna lateral... Ou quando você olhava por dentro... A Inca entregava que era um carro réplica, né? Um carro de fibra... Mas é fato que era muito bonito, viu? Era muito bonito! Onde eu tô aqui? Tô no Peru? Não, não, não... É daquele lugar nos Incas, é isso? É lá que eu tô? Acho que é, né? Onde... Fui bastante referência lá do... Daquele filme... Era um dos deuses astronautas... Fui muito bom, hein, pessoal? E comenta! Só que eu vou levar um dedinho aqui... Não vai rolar final não, hein, pessoal? Só vim aqui mesmo... Ah, vai rolar! Acelera, acelera, acelera! Acelera! Final! Uhul! Uhul! Pensei que ainda tinha mais uma curva ainda... Quando eu vi a placa ali, falei... Não, mano, é agora, tiozão! Cada finalzinha que você faz aqui é diferente, tá? Elas não são... Elas não são iguais... Cada finalzinha é diferente... E sempre é uma finalzinha assim, meio humorada, tá? Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui... Fizemos a final A e a final B, tá bom? Aí os mais fortes conseguem fazer a C, D e E... Realmente é bem difícil! Tchau, 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 seus lindos!